E aí galera, nesse vídeo de hoje eu vou estar dando início a uma série que pretendo e estou bem entusiasmado com ela Que vai ser a Summon Adventure Pra quem não sabe galera, a partir agora da versão 1.7 foi adicionado um comando chamado Summon galera Esse comando serve pra invocar mobs e além de invocar esses mobs você vai poder, digamos que customizá-lo, colocar o que você quiser nele E como eu manjo bastante de headstone e essas paradas do bloco de comando Nessa nossa série, a cada série eu vou estar trazendo um mob customizado de diferente E disponibilizando o código pra vocês também poderem aproveitar ele Além de que também vocês vão poder deixar aí nos comentários os mobs de vocês E eu possivelmente se eu gostar eu posso gravar e mostrar em vídeo, compartilhar ele com mais outras pessoas ainda E no vídeo de hoje eu estou trazendo pra vocês aquele... esqueci o nome agora da série Mas é daquela série do Cavaleiro Sem Cabeça galera Muito legal O vídeo de hoje vai ser um vídeo bem curto né Que toda a nossa série Summon Adventure vai ser curta somente pra divulgar eles Algumas talvez sejam mais longas que eu estou até pensando em criar alguns mapas com esses mobs personalizados E aqui vai ele galera Opa, fiz burrada galera Pera aí que... lembrando que tem que... não pode estar no... deixa eu matar esse bicho No criativo né Tecnicamente Eu vou tirar do pacífico E vou invocar o nosso Hiper Cavaleiro Sem Cabeça E... kabum, aí está ele galera Lembrando que o comando galera E olha que ele fica atacando a gente Lembrando que o comando galera pra invocar esse mob vai estar aí na descrição Além da... da ferramenta que eu usei pra criar E também alguns conhecimentos meus Dá uma passada lá no nosso blog Eu fiz uma série de... mais ou menos acho que uns 4 posts Só de falando sobre esse comando E... lá também está disponível pra vocês Se vocês que tiverem afim de criar o próprio mob de vocês O comando de invocar esse mob vai estar aí na descrição galera Se é a primeira vez que você tiver vindo algum vídeo no nosso canal aí galera Se inscreve, eu morri Se inscreve aí no nosso canal E... Se gostou do vídeo deixa aí seu like Curte lá na nossa page Dá uma passada lá no nosso blog galera E falou gente E até a próxima